Compaixão 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 Privado 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 Embarcação 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 Especular 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 Consciente 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 Principalmente 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 Reembolso 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 Hipótese Adotar 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 Sul 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 Compaixão Compaixão Privado Privado Embarcação Embarcação Especular Especular Consciente Consciente Principalmente Principalmente Reembolso 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 Hipótese 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 Adotar Adotar Sul 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 Sincer 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 profecia 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 rotina 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 trono 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 sutil 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 recuperar 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 incluir 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 substância 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 Função Arado 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 Sincero Sincero Profecia Profecia Rotina Rotina Trono Trono Sutil Sutil Recuperar Recuperar Incluir Incluir Substância 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 Função Função Arado Arado Sistema 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 Fornecer 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 Veículo 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 Grávida 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 Vergonha 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 Barganha 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 Dialeto 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 Oficial 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 Pressão 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 Textil 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 Sistema Sistema Fornecer Fornecer Veículo Veículo Grávida Grávida Vergonha Vergonha Barganha Barganha Dialeto Dialeto Oficial Oficial Pressão Pressão Textil Textil Bilhão 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 Anunciar 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 Melancólico 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 Imperativo 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 Sofá 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 Espaço 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 Decorar 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 Dimitri 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 Localização 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 Nervoso 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 Bilhão Bilhão Anunciar 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 Melancólico 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 Imperativo Imperativo Sofá 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 Limite Localização Localização Nervoso Nervoso Estádio 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 Ocupação 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 Dificuldade 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Época 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 Selecionar 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 Delay-te. Delay-te. Calcular. 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 Distribuir-se. 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 Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Estádio Estádio Ocupação Ocupação Dificuldade Dificuldade De uma vez De uma vez Época Época Selecionar Selecionar Delete Delete Calcular Distribuir-se Distribuir-se Conte uma mentira Conte uma mentira Higiene 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 Significativo 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 Vago 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 Tenir 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 Frente 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 Ameaça 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 Fogo 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 Carpinteiro 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 Aplauso 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 Dividir 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 Higiene Higiene Significativo 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 Vago Vago Tenir Tenir Frente Frente Ameaça Ameaça Fogo Fogo Carpinteiro 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 Aplauso Aplauso Dividir 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 Consequência 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 Condenar Coordenar 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 Positivo 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 Vajular 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 Tédio 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 República 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 Traduzir 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 Criativo 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 Sinceridade 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 Desespero 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 Consequência 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 Condenar Condenar Positivo 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 República Traduzir Traduzir Criativo Criativo Sinceridade Sinceridade Desespero Desespero Nú 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 Recomendar 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 Divernaio 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 Divicaz 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 Política 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 Ditador 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 Invadir 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 Segurança 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 Desilusão 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 Fluido 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 Nu Nu Recomendar Recomendar Devenaio Devenaio Debicar Debicar Política Política Ditador Ditador Invadir 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 Segurança Segurança Desilusão 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 Fluido Fluido Pedido 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 Relacionar Relacionar Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Ilegalmente 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 Verso 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 Refletir 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 Aperto 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 Satisfação 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 Bilhete 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 Metrópole 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 Relacionar. Relacionar. Morrer de fome. Morrer de fome. Ilegalmente. Ilegalmente. Verso. Verso. Refletir. Refletir. Aperto. Aperto. Satisfação. Satisfação. Bilhete. Bilhete. Metrópole. Metrópole. Consumir. 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 Garantia. 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 Permanecer. 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 Brisa. 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 Sao. 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 Lazer. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Popularidade. 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 Murchar. 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 Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Consumir. Consumir. Garantia. 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 Permanecer. Permanecer. Brisa. Brisa. São. São. Lazer. Lazer. Em breve. Em breve. Leve. Leve. Popularidade. Popularidade. Murchar. 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 Atingir. 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 Empurrar. 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 Preparar. 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 Método. 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 Analogia. 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 Germe. 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 Fator. 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 Fator Pano 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 Inseto 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 Subúrbio 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 Atingir Atingir Empurrar Empurrar Preparar Preparar Método Método Analogia Analogia Germe Germe Fator 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 Pano 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 Inseto 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 Subúrbio 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 Galeria 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 Reverlez- 我是 Re nivelizar Re nivelizar Renderizar Intrincado 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 Graf 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 Piedade 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 Caridade 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 Conceder 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 Calão 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 Satisfazer 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 Puro 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 Galeria 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 Renderizar 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 Intrincado 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 Grave Grave Piedade 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 Caridade Caridade Carr financially Canceler Conceder Calão 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 Satisfazer Satisfazer Puro Puro Deliberar 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 Arrogante 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 Salário 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 Maravilhoso 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 Necessário 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 Convite 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 Solido 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 Afirmação 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 Impressão 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 Excesso 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 Deliberar Deliberar Arrogante Arrogante Salário Salário Maravilhoso Maravilhoso Necessário Necessário Convite Convite Solidou Solidou Afirmação Afirmação Impressão Impressão Excesso Excesso Renda 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 Situação 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 Epidemia 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 FUlmida F trivia F Umidável Frio Pó Po 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 Vizunhança 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 Conta 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 Confiável 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 Enfrentar 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 Minucioso 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 Renda 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 Situação Situação Epidemia Epidemia Formidável 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 Pó Pó Vizunhança 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 Conta 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 Fanha 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 Mastigás 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 Já 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 Oceano 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 Aconselhar 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 Irás 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 Deserto 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 Pecado 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 Pessoa 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 Travessura 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 Falha Falha Mastigas Mastigas Já Já Oceano Oceano Aconselhar Aconselhar Iraj 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 Deserto Deserto Pecado Pecado Pessoa Pessoa Travessura 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 Produzir Produzir Casar 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 Moderado 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 Irritar 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 Jurar 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 Investigar 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 União 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 Entrevista 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 Confundir 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 Doação 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 Produzir Produzir Casar Casar Moderado Moderado Irritar Irritar Jurar Jurar Investigar Investigar União União Entrevista Entrevista Confundir Confundir Doação Doação Melhorar 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 Ocasião 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 Defesa 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 Reprovação 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 Indignação 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 Transferir-se 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 Gravidade 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 Juramento 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 Emergência 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 Arrepender Arrepender Melhorar Ocasião Defesa Reprovação Indignação Transferir Transferir Gravidade Juramento Juramento Emergência Emergência Arrepender Arrepender Diário 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 Obrigação 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 Exposição 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 Obstinado 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 Entrada 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 Proposição 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 Opinião 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 Derivar 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 Priança 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 Mistura 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 Diário Diário Obrigação Exposição Exposição Obstinado Obstinado Entrada Entrada Proposição Proposição Opinião Opinião Derivar Derivar Preencha Preencha Mistura Mistura Complicado 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 DOR EMBARAÇAR 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 SONORALIZACÃO SONORALIZACÃO Generalização Generalização De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Cospiclo 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 Construir 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 Ashu 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 Típica Máxima 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 Complicado 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 Generalização De uma vez só De uma vez só Cospiclo Cospiclo Construir Construir Acho Acho Típica Típica Máxima Máxima Incômodo 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 Identidade 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 Habitar-se 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 Período 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 Negligência 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 Psicologia 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 Raramente Aluguel 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 Suportar 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 Dobra 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 Incômodo Incômodo Identidade Identidade Habitares Habitares Período Período Negligência 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 Psicologia Psicologia Raramente 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 Aluguel 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 Suportar 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 Dobra 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 Identificar 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 Inspiração 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 Instinto 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 Pista 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Desprezar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Parlamento 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 Perseguir 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 Finança 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 Identificar Identificar Inspiração Inspiração Instinto 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 Pista Pista A não ser que Que A não ser que Desprezar 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 Atrasar para Atrasar para Parlamento 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 Perseguir 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 Finança 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 Adoptivo 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 Importar 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 Transparente 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 Aceita 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 Verificar 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 Harmonia 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 Partem 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 Ministro 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 Intenso 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 Adoptivo Importar Importar Transparente Transparente Aceita Aceita Verificar Verificar Harmonia Harmonia Partem Partem Ministro Ministro Intenso Intenso Deslizar Deslizar Selene 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 Aceitar 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 Habilitar 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 ANIMAR CONSULTAR 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 ESSENCIAL 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 ESTRONAULTA 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 SELVAGEM 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 Antipatia 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 Descer 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 Selvagem Selvagem Aceitar Aceitar Habilitar Habilitar Animar Animar Consultar Consultar Essencial 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 Astronauta Astronauta Selvagem Selvagem Antipatia 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 Descer 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 Riqueza 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 Faz de conta 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 Parece 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 Uma Dem lis examen Conf Ênfase 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 Elogio 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 Termômetro 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 Armazenamento 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 Portão 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 Gênio 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 Riqueza Riqueza Faz de conta Faz de conta Parece Parece Termômetro Termômetro Armazenamento 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 Portão Portão Gênio 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 Viciado 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 Capacidade 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 Placa 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 Tarefa 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 A Felicidade A Felicidade A Felicidade A Felicidade A Extremo A Extremo A Extremo A Extremo A Excelente A Excelente A Excelente A Excelente A Excelente A Obstáculo A Obstáculo 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 Crédito 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 Transição 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 Viciado Viciado Capacidade Capacidade Placa Placa Tarefa Tarefa Felicidade Extremo Extremo Excelente Excelente Obstáculo Obstáculo Crédito Transição Transição Corredor 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 Prado 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 Violar Violar Viver 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 Enganar 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 Adaptar 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 Surpreender 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 Previsão 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 Operação 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 Colar 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 Corredor Corredor Prado Prado Violar 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 Adaptar Surpreender Surpreender Previsão Previsão Operação Operação Colar Colar Direção 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 Limitar 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 Perturbar 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 Conformidade 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 Bem-Estar 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 Embarcar 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 Restaurar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Argumento 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 Associado 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 Direção, limitar, limitar, perturbar, perturbar, conformidade, conformidade, bem-estar. Embarcar, embarcar, restaurar, restaurar, esboço, projeto, esboço, projeto, argumento, argumento, associado, associado, auxiliado, 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 Bruto 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 Sermão 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 Equipar 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 Solução 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 Grau 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 Distinto 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 Teatro 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 Afiado 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 Estável 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 Auxiliar Auxiliar Bruto 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 Sermão Sermão Equipar Equipar Solução 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 Grau 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 Distinto Distinto Teatro 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 Afiado 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 Estável 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 Acalentar 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 Transporte 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 Carne 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 Total 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 Frase 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 Deficiente 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 Médio 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 Fundição 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 Explicar 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 Film Film Filme Filme Acalentar Acalentar Transporte Transporte Carne 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 Total 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 Frase 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 Deficiente Deficiente Médio Médio A FIUME CONTEMPLAR 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 AVARENTO 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 CONDIÇÃO 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 FARINHA 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 ACCESSÍVEL 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 Adolescência 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 Teimoso 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 Aboriginal Residente 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 Raro 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 do que do que do que do que contemplar contemplar avarento avarento condição condição farinha farinha acessível acessível adolescência adolescência teimoso teimoso residente residente raro raro do que do que experimentar 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 RIDÍCULO PRIVAR 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 EXPORTAR 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 TRIUNFUM 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 ORADOR 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 ESPERO 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 EFICIÊNCIA CIENTÍFICO 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 Metade Ridículo Ridículo Privar Privar Exportar Exportar Triunfo Orador Orador Espero Espero Eficiência Eficiência Científico Científico Isolar 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 Preser 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 Suave 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 Comum 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 Resmungar 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 Preser Resmungar Franco 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 Curar 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 Fundo 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 Contribuir-se 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 ir, operar, 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 isolar, isolar, parecer, suave, suave, comum, comum, resmungar, resmungar, franco, franco, curar, curar, fundo, fundo, contribuir, contribuir, operar, operar, escassez, 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 excepcional, 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 façam plano façam plano façam plano façam plano falar 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 testemunho 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 realizar 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 testemunho 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 Despesas Despesas Anterior 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 Envolver-se Envolver 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 Vácuo 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 Escassez Escassez Excepcional Excepcional Faça um plano Faça um plano Falar Falar Testemunho Testemunho Realizar Realizar Despesas Despesas Anterior 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 Envolver-se Envolver-se Vácuo Vácuo Levantar 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 benfeitor sintoma religioso 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 proveja 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 fluxo 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 durável 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 cuspir 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 assombr cuspir 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 Levantar, levantar, bem feitor, bem feitor, sintoma, sintoma, religioso, religioso. Proveja, fluxo, fluxo, durável, durável, cuspir. Cuspir, assombrar, assombrar. Criança, criança. Criança, acelerar, acelerar, acelerar. Representar, representar. Representar, ligação, 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 ligação. Criança, acelerar, acelerar, acelerar. Zelo. Zelo. Repouso. 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 Constante. 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 Eleção. Eleção 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 Miséria 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 Prostimento 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 Phenomen 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 acelerar acelerar representar representar ligação ligação zelo repouso repouso constante constante eleição eleição miséria miséria procedimento procedimento fenómen fenómen canal 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 tratar 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 mês 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 vidro 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 estado 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 apertar 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 elemento 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 e eloquência 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 Promover 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 Imposto 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 Canal Canal Tratar Tratar Mês Mês Vidro Vidro Estado Estado Apertar 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 Elemento Elemento Eloquência 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 Promover 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 Imposto Imposto FACULD FACULDAD A FACULDAD 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 Perságio 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 Ambíguo 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 Reciclar 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 Sultrar 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 Proibir 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 Desemprego 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 Derramar 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 Vegetal 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 Referência Referido 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 t N nya Referido 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 ATA La Faculdade Bem Er视 Perságio Perságio Ambíguo Ambíguo Reciclar Reciclar Sultrar Sultrar Proibir Proibir Desemprego Desemprego Derramar Derramar Vegetal Vegetal Referir Referir Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Atenção 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 Guarda 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 Entrega 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 Resgatar 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 Camada 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 Sátira 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 Imaginarium 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 Orgulhoso 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 Encarnar Encarnar Encarnar-se, 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 pedir desculpas, pedir desculpas, Atenção, atenção, guarda. Entregar, entregar, resgatar, resgatar, camada, camada, Sátira, imaginário, imaginário, orgulhoso, orgulhoso. Encarnar, encarnar-se, encarnar-se, luva, 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 absurdo. Absurdo 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 Ganho 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 Antiguidade 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 Perspetiva 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 Evita 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 Silencioso 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 Aviante 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 Exatamente 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 Estrangeiro 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 Luva Absurdo Absurdo Ganho Ganho Antiguidade Antiguidade Perspetiva Evita 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 Silencioso Silencioso Aviante 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 Exatamente 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 Estrangeiro 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 Gramática 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 De Várias 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 Decreto Impressionante 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 Voga 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 Empregar 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 Terra 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 Quantidade 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 Plástico 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 Acidente Acidente Gramática 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 De várias De várias Decreto Decreto Impressionante 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 Voga 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 Empregar 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 Quantidade 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 Plástico 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 Prisão 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 MENTE Abstrato 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 Utilitário 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 Som 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 Pesquisa 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 Imenso 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 Merecer 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 Iutricidade 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Prisão Prisão MENTE Mente Abstrato Abstrato Utilitário Utilitário Som Som Pesquisa Pesquisa Imenso Imenso Merecer Merecer Utricidade Utricidade Com licença Com licença Herodairo 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 Palha 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 Armição Nem 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 Atrai 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 Temperamento 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Permissão 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 Oponente 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 Discurso 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 Herodairo 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 Palha 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 Quadro Armição Quadro Armição Nem Nem Atrai Atrai Temperamento 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 Em vez de Em vez de Permissão 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 Oponente Oponente Discurso 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 Circulio Suicídio 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 Temporário 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 Emancipar 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 Entreter 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 Limora 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 Infantil 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 Atac' Ataque 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 Inspecionar 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 Evitar 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 Suicídio Suicídio Temporário Temporário Emancipar Emancipar Entreter Entreter Limora Limora Infantil Infantil Futuro Futuro Ataque 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 Inspecionar Inspecionar Evitar 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 Saída 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 Recompensa 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 Misericórdia, 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 Presente, 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 Presente. Catástrofe, 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 Inspirar, Inspirar. O suficiente, O suficiente, O suficiente, O suficiente. Receber, 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 Receber. Cuneitar, 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 Cuneitar. Saída, Saída. Recompensa, Recompensa. Criminoso, Criminoso. Misericórdia, Misericórdia. Presente, 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 Catástrofe, Catástrofe. Inspirar, Inspirar, Inspirar. O suficiente, O suficiente. Receber, Receber, Receber. Cuneitar, Cuneitar. Tragédia, 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 Tragéd Dura Fardo 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 Admiração 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 Cronograma 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 Destino 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 Custo 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 Criatura 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 Tragédia Tragédia Dura Dura Fardo Fardo Admiração Cronograma Cronograma Destino Destino Choque Choque Custo Custo Rezo Rezo Criatura Criatura Remédio 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 Fazenda Tideminilo 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 Química 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 Capacete 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 Alegria 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 Perfurar 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 Provista 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 Modesto 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 Especial 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 Produção 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 Remédio Remédio Tirania Tirania Química Química Capacete 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 Alegria 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 Perfurar Perfurar Para Alegria Produção Negrau 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 Símbolo 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 Idiota 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 Decair 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 Movimento 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 Foto 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 Alarme 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 Respirar 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 Angústia 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 Armamento 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 Negrau Negrau Símbolo Símbolo Idiota Idiota Decair Decair Movimento Movimento Foto Foto Alarme Alarme Respirar Angústia Angústia Armamento Armamento Esconder 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 Valor 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 Educação 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 Estatísticas Estatísticas Abrigo 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 Ponto 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 Penela 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 Nacionalidade 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 Entável 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 Notável Enigma 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 Esconder Esconder Valor Educação Educação Estatísticas Estatísticas Abrigo Abrigo Ponto Ponto Panela Panela Nacionalidade Nacionalidade Notável 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 Enigma 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 Passear 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 Suborno 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 Conceito 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 Doutrina 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 Trair 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 Conspiração 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 Paciência 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 Compreender 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 Sonolento 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 Potencial 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 Pesear Pesear Soborno Soborno Conceito Conceito Doutrina 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 Trair Trair Conspiração 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 Paciência 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 Compreender 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 Sonolento Sonolento Potencial 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 Coragem 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 Comparar 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 Interação 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 Recusar 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 Laço 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 Casamento 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 Resultado 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 Siena 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 Patentes 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 Coragem 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 Comparar Comparar Majestade 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 Interação 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 Recusar Recusar Laço 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 Casamento Casamento Resultado Resultado Siena 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 Patente 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 Almirante 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 Torção 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 Bússola 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Construtivo 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 Equador 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 Repreender 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 Entusiasmo 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 Inimigo 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 Nubuloso 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 Almirante Almirante Torção Torção Bússola Bússola Que vale a pena Que vale a pena Construtivo 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 Equador 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 Repreender Repreender Entusiasmo Entusiasmo Inimigo 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 Nubuloso Nubuloso Alternativa 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 Espetáculo 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 estéril hábito 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 penetrar 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 biógum 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 assentimento 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 incentivar 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 Apagar 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 Detalhe 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 Alternativa Alternativa Espetáculo Espetáculo Estéril Estéril Hábito Hábito Penetrar Penetrar Biogum Biogum Assentimento Assentimento Incentivar Incentivar Apagar 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 Detalhe Detalhe Tentativas 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 Descanse. 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 Racional. 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 Sem. 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 Concentrave. 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 Perceber. 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 Depressivo. 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 Interpretar. 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 Único. Unicum. 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 Tentativas Tentativas Descanso Descanso Racional Racional Sem Sem Concentrado Concentrado Perceber Perceber Depressivo Depressivo Interpretar Interpretar Único Único Saúde Saúde Fresco 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 Despertar Despertar Especializar 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 CONCURSO ELVO 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 CONVERTER 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 CONSTITUÇÃO 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 Constituição Praga 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 Heredar 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 Discussão 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 Fresco Fresco Despertar Despertar Especializar Especializar Concurso Concurso Alvo Alvo Converter Converter Constituição 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 Praga Praga Heredar Heredar Discussão 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 Desaparecer 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 Tropeçar 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 Procurar 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 Coveniente 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 Vingança 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 Tensão 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 Escape 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 Silêncio 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 Padrão 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 miniatura 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 desaparecer desaparecer tropeçar tropeçar procurar procurar conveniente conveniente vingança vingança tensão tensão escape 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 silêncio 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 padrão padrão miniatura 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 Acompanhar, 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 lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, colónia, 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 expedição, 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 planeta, 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 guerra, 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 vote, 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 voto, autores, 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 propriedade, 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 flores, 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 acompanhar, acompanhar, lidar com, lidar com, colónia, 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 expedição, expedição, planeta, 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 guerra, guerra, voto, voto, autor, 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 propriedade, 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 assimilar, 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 descrever, 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 Descrever Vívido 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 Atrás 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 Tesouro 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 Luto 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 Avançar 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 Tormento 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 Descendência 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 Anexar 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 Assimilar Assimilar Descrever Descrever Vívido Vívido Atrás Atrás Tesouro Tesouro Luto Luto Avançar Avançar Tormento Tormento Descendência Descendência Anexar Anexar Algebra 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 Atitude 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 Manuscrito 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 Discípulo 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 Impulso 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 Depender 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 Amizade 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 Flutuador 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 Torcer 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 Solgado 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 Algebra Algebra Atitude Atitude Manuscrito 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 Discípulo 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 Impulso Impulso Depender 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 Amizade 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 Flutuador 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 Torcer Torcer Solgade Solgade Retorna 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 Acima 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 Preferível 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 Opor 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 Subir 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 Apreciar 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 Madeira 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 Feroz 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 Ampliar 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 Há Solitario 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 Retorna Retorna Acima Acima Preferível Preferível Opor Opor Subir Subir Apreciar Apreciar Madeira Madeira Feroz Feroz Ampliar Ampliar Solitário Solitário Distância 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 Predizer 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Mercadoria 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 Ostentar 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 Celimonia Cerimonia CERIMÔNIA CERIMÔNIA CONTAGEM 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 A VISÃO A VISÃO A VISÃO A VISÃO ÁRIAN 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 ENCANTAR 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 DISTÂNCIA DISTÂNCIA PREDIZER PREDIZER RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL MERCADORIA MERCADORIA OSTENTAR 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 CERIMÔNIA 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 CONTAGEM 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 A VISÃO A VISÃO A VISÃO A VISÃO ARIAN 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 ENCANTAR 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 AMOR 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 CONCRETO 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 SICA 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 TERRITÓRIO 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 CHEGADA 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 ESCULTURA 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 Frágil Envergonhado 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 Combustível 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 Amor Amor Concreto Seca Seca Território Território Chegada Chegada Escultura Escultura Segundo Segundo Frágil Frágil Envergonhado Envergonhado Combustível 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 Transbordar 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 Modificar Subtrair 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 Incurável 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 Visão 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 Frequentemente 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 Passo largo Passo largo Passo largo Imemorial 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 Adoração 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 Anarquia 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 Transbordar 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 Modificar Modificar Subtrair 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 Incurável 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 Visão 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 Frequentemente 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 Passo largo Passo largo Passo largo Imemorial 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 Adoração 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 Enerquia 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 É bom colaborar. 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 Simetria. 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 Câncer. 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 Grama. 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 Câncer. Considem. Câncer. Pelo chato. Câncer. 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 Inclinar Ilustrar 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 Falta 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 Traidor 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 Abono Abono Colaborar Colaborar Simetria Simetria Câncer Câncer Grama Poder Câncer Programa Considerar 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 Inclinar 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 Ilustrar Ilustrar Falta Falta Traidor Traidor Resposta 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 Maioria 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 Seguro 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 Reputação 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 Contato 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Sério 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 Destrutivo 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 Sugerir 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 Esquecimento 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 Resposta Resposta Maioria Maioria Seguro Seguro Reputação Reputação Contato 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 A floresta A floresta Sério Sério Destrutivo 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 Sugerir 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 Esquecimento 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 Maré 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 Curva 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 Admitem 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 Mudança 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 Vestígio 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 Fábrica 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 Suplicar 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 Esquisito 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 Carreira 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 Contual 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 Maré. Maré. Curva. Curva. Admitem. Admitem. Mudança. Mudança. Vestígio. Vestígio. Fábrica. Fábrica. Suplicar. Suplicar. Esquisito. Esquisito. Carreira. Carreira. Pontual. Pontual. Estrutura. 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 Evidência. 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 Espécime. 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 Circular. 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 Extensão. 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 Posteridade. 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 Acusação. 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 Meditares. 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 Todo. 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 Herói. 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 Estrutura. Estrutura. Evidência. Evidência. Espécime. Espécime. Circular. Circular. Extensão. Extensão. Posteridade. Posteridade. Acusação. Acusação. Meditares. Meditares. Todo. Todo. Herói. Herói. Cultar. Herói. Cultar. Cultar. Malícia. 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 Malícia Empresa 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 Sensível 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 Conciso 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 Conhecer 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 Fiel 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 Compactar 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 Paciente 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Cultar Cultar Malícia 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 Empresa Empresa Sensível Sensível Conciso 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 Conhecer 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 Fiel 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 Compactar 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 Paciente Paciente Se aposentar Se aposentar Grátis 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 Trégua 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 Tor 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 Instrução 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 Esforço 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 Memória 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 Trazer 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 Produtos 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Grato Grato Trégua Trégua Tor Tor Destrução Instrução Instrução Esforço á Esforço Memória 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 Trazer Sup Adelação Ameaçada de extinção Memória Memória Trazer Trazer Produtos Produtos Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Em Lobro Em Lobro Economia 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 Luta 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 Chapinha 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 Ajustar 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 Wats 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 Devastação 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 Suburiado 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 Segurear Ficção 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 Expressão Expressão Relembrar 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 Economia Economia Luta Luta Tapinha Tapinha Ajustar Ajustar Vados Dados Devastação Devastação Seboreado Seboreado Ficção Ficção Expressão Expressão Relembrar Estatura 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 Exigir 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 Distinguir 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 Hospitalidade 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 Restringir 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 Refúgio 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 Nativo 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 Desgraça 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 Alcance 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 Contraditório 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 Estatura Estatura Exigir Exigir Distinguir Distinguir Hospitalidade 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 Restringir Restringir Refúgio Refúgio Nativo 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 Desgraça Desgraça Alcance 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 Contraditório 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 Conhecimento 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 Senior 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 Campanha 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 Esplêndido 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 Aristocracia 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 Ignorar 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 Exigem 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 Empreendimento 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 Decidir 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 Exagerar 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 Conhecimento Exagerar Conhecimento Conhecimento Senior 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 Campanha Campanha Esplêndido Esplêndido Aristocracia Aristocracia Ignorar Ignorar Exigem Exigem Empreendimento Empreendimento Decidir Decidir Exagerar Exagerar Prever 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 Especialista 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 Justificar 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 Pavor 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 Público Publicum Públicum Publicum Pustergas 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 POSTREGAR HORROR 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 MECHER 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 PEDESTRE 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 DIFUNDIDO 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 PREVER PREVER ESPECIALISTA ESPECIALISTA JUSTIFICAR 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 Pavor 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 PÚBLICO PÚBLICO POSTREGAR 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 HORROR HORROR MECHER MECHER PEDESTRE 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 DIFUNDIDO 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 FINAL 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 Vieta 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 Analyze 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 Grip 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 Dremeturgo Durido Alfermetizado 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 Tato 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 Acontecer 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 Prejudicial 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 Final Final Dieta Dieta Análise Análise Grip Grip Dremeturgo Dremeturgo Dourido 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 Alfabetizado Alfabetizado Tato 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 Acontecer 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 Prejudicial 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 Expor 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 Lembrar 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 Pausa 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 Brigo 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 Perigo Treinador 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 Intensável 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 Garagem 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 Passatempo 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 Continuar 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 Eutrónico 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 Expor 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 Lembrar Lembrar Pausa 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 Perigo Perigo Treinador 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 Intensável 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 Garagem 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 Passatempo 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 Continuar Continuar Eutrónico 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 Humanidade 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 Altura 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 Aparalho 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 Temperatura 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 Lamento 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 Alimentação 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 Diâmetro 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 Dobrado 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 Efeito 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 Comércio 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 Humanidade 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 Altura Altura Aparalho 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 Amor Amor Aparalho Alimentação Alimentação Diâmetro Diâmetro Debrado Debrado Efeito Efeito Comércio Comércio Capaz 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 Par 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 Sentido 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 Prosseguir 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 Danificar 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 componente infância 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 proplexo 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 contenda 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 estabelecer 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 capaz capaz par par sentido sentido prosseguir prosseguir danificar danificar componente 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 infância 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 contenda contenda estabelecer 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 co-operação 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 Reciclo. Superar. 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 Continente. 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 Porcento. 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 Pressa. 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 As vezes. As vezes. As vezes. As vezes. Voar 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 Trimestre 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 Cancelar 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 Cooperação Cooperação Versículo Versículo Superar Superar Continente Continente Porcento Porcento Pressa Pressa As vezes As vezes As vezes Voar 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 Trimestre Trimestre Cancelar 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 Ganhar 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 Prolongar 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 Certo 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 Genuíno 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 Aprovar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Reação 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 Esvaziar 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 Contraste Contraste Ganhar Ganhar Prolongar Prolongar Certo Certo Genuíno Genuíno Aprovar Aprovar Ao longo Ao longo Com certeza Com certeza Reação Reação Esvaziar Esvaziar Contraste Contraste Aumentar 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 Poluição 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 Conveniência 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 Transformares 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 CATEGORIA 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 ESTIMATIVA 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 INVESTIR 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 PILHOMEFICIO 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 BENEFICIO COMPETIR 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 PREFÁCIO 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 AUMENTAR AUMENTAR POLUÇÃO 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 COVENIÊNCIA 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 TRANSFORMAR 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 NOC CATEGORIA CATEGORIA ESTIMATIVA 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 інvesTIR INVESTIR Benefício Benefício Competir Competir Prefácio Prefácio Problema 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 Gratidão 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 Botão 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 Servir 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 Lixo 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 Assumir 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 Direto A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Queimar 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 Problema Problema Gratidão Gratidão Botão Botão Servir Servir Lixo Lixo Assumir Assumir Paixão Paixão Direto Direto Reconhecer A reconhecer A reconhecer Queimar Queimar Característica 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 Fundação 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 Desordem 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 Pasto 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 Atributo 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 Instituição 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 Calças 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 Ferida 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 Crueldade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Característica Característica Fundação 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 Desordem 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 Pasto 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 Atributo 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 Ferida. Crueldade. Crueldade. Meio ambiente. Meio ambiente. Declarar. 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 Colhaita. 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 Congresso. 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 Obre-prima. 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 Poucos. 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 Recorrer. 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 Destruir. 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 Tintura. 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 Chão. 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Declarar. 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 Colheita. Colheita. Congresso. 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 Obra-prima. Obra-prima. Poucos. Poucos. Recorrer. 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 Destruir. Destruir. Tintura. 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 Chão. Chão. Com um ouro. Com um ouro. Telescópio. 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 Determinar. 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 Comunicar. Procrear Passar Costumeiro 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 Fisica 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 Semblante 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 Conciliar 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 Bag tela Bag tela Bag tela Telescópio 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 Determinar Determinar Comunicar Procrear 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 Passar 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 Costumeiro 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 Fisica 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 Semblante 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 Conciliar 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 Bag tela Bag tela Bag tela Bag tela Bag tela Uso 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 Princípio 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 Externo 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 Atmosfera 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 Meares de Meares de Meares de Meares de Estufa 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 Órbita 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 Campeão 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 Endida 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 Primitivo 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 Uso 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 Externo. Externo. Atmosfera. Atmosfera. Milhares de. Milhares de. Estufa. Estufa. Órbita. Órbita. Campeão. Campeão. É medida. É medida. Primitivo. Primitivo. Pissageiro. 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 Fornecem. 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 Vantagem. 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 Fantasma. 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 Aspeto. Aspeto 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 Sufrágio 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 Reynav 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 Lidar 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 Substituto 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 Afirmar 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 Pessageiro Pessageiro Fornecem Fornecem Vantagem Vantagem Fantasma Fantasma Aspeto Aspeto Sufrágio Reinhado Reinhado Lidar Lidar Substituto Substituto Afirmar Afirmar Negativo 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 Cuvradia 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 Missão 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 Intentar 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 Geometria 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 Beira 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 Secretário 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 Reino 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 Justo 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 Combinar 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 Negativo Negativo Cuvradia Cuvradia Missão Missão Intentar Intentar Geometria Geometria Beira Beira Secretário 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 Reino Reino Justo Justo Combinar 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 Discutir 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 Supremo Aviação 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 Idêntico 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 Instalação 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 Profundo 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 Violência 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 Coção 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 Tonto 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 Organização 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 Discutir Discutir Supremo 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 Aviação Aviação Idêntico 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 Indêntico Idêntico Insalação UmaThoméa Coat Neleco Profundo Violência Violência Concessão Concessão Tonto Tonto Organização Organização Disfarce 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 Escravidão 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 Física 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 Responsável 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 Casamento 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 Persuadir 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 Folhagem 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 Universidade 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 Adquirir 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 Erro 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 Disfarce 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 Escrevidão 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 Física Física Responsável Responsável Casamento Casamento Persuadir Persuadir Folhagem Folhagem Universidade Universidade Adquirir Adquirir Erro Erro Publicar Colicar 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 Aparente 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 Cimeira 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 Abandonar 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 Montente 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 Ser bom para 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 Picante 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 Possível Lançamento 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 Imigrante 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 Publicar Publicar Aparente Aparente Cimeira Cimeira Abandonar Abandonar Montante Montante Ser bom para Ser bom para Picante Picante Possível Possível Lançamento Lançamento Imigrante 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 Próprio 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 Culpa 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 Sensato 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 Dominar 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 difuso 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 inteira 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 largo 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 tímido 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 tumlu 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 digestão 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 próprio próprio Culpa. Culpa. Sensato. Sensato. Dominar. Dominar. Difuso. Intaira. Intaira. Largo. Largo. Tímido. Tímido. Túmulo. Túmulo. Digestão. Digestão. Incapacidade. 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 Insistir. 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 Genome. 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 Conteers. 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 Darómetro. 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 Barómetro. Barómetro. Resistir. 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 Limpar. 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 Contra. 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 Orientação. Orientação. Orientação Orientação Implemento 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 Incapacidade Incapacidade Insistir Insistir Renome Renome Conter Conter Barómetro Barómetro Resistir Resistir Limpar Limpar Contra Contra Orientação Orientação Implemento Implemento Becoz 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 Fundida Fundida Começar 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 Muto 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 Place Lyso 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 Oposto Comunidade 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 Alma 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 Reforma 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 Pecots 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 Fundida Fundida Começar Começar Mútuo Mútuo Conselho Conselho Lixo Lixo Oposto Oposto Comunidade Comunidade Alma Alma Reforma Reforma Estima 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 Vencimento 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 Dívida 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 Útil 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 Imitar 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 Vento 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 Tózinho 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 Tortura 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 Perdão 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 Estima Estima Vencimento 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 Dívida 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 Portanto Portanto Útil 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 Imitar 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 Vento 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 Palzinho A Tortura Tortura Perdão Perdão Nomeás 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 Font 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 Rigoroso 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 INFORMAÇÃO 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 INSULTO 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 Insulto. Serviço. 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 Jurar. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Resumir. 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 Popa. 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 Nomear. Nomear. Fonte. Fonte. Rigoroso. 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 Informação. Informação. Insulto. Insulto. Serviço Serviço Jurar Jurar Assim sendo Assim sendo Resumir Resumir Popa Popa Aplique 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 Chalé 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 Diligente 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 Generoso 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 Paz 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 Variar 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 Femenino 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 Desveneça 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 Gerir 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 Enfeite 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 Aplique Aplique Chalé Chalé Diligente Generoso Generoso Paz Paz Variar Variar Feminino Feminino Desveneça Desveneça Gerir Gerir Enfeite 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 Importam 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 Ergavar Estreir Estreir Recurso Chorar 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 Cumprimento 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 A figura A figura A figura A figura Estranho 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 Obedecer 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 Chorar, extrair, extrair, recurso, recurso, chorar, chorar, cumprimento. A figura, a figura, estranho, estranho, prata, prata. Obedecer, obedecer, acusar, 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 alegrar. Alegrar, alegrar, alegrar. Entragir. 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 Realização. 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 Extinguir. 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 Elementar. 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 Elegia. 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 Elegia Experiência 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 Suspender 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 Decepcionar 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 Acusar Acusar Alegrar Alegrar Intragir Intragir Realização Realização Extinguir Extinguir Elementar Elementar Elegia Elegia Experiência 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 Suspender 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 Decepcionar Decepcionar Preservar 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 Oportunidade 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 Sofra 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 Utilizar 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 Lacuna 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 Agricultura 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 Fé Fé Fe Fé Escolher 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 Interromper 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Preservar Preservar Oportunidade Oportunidade Sofra Sofra Utilizar Utilizar Lacuna Lacuna Agricultura Agricultura Fé Fé Escolher Escolher Interromper Interromper Hoje em dia Hoje em dia Estátua 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 Tosse 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 Incrível 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 Fascinar 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 Confiança 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 Proporção 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 Especialmente 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 Receita 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 Comportes 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 Identificação 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 Estátua Estátua Tosse Tosse Incrível Incrível Fascinar Fascinar Confiança Confiança Proporção Proporção Especialmente Especialmente Receita 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 Comportes 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 Identificação Identificação Oferta 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 Compra 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 Risco 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 Pregar 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 Banho 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 Conquistar 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 Nutrir 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 Ignorância 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 Acalmares 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 Valioso 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 Oferta Oferta Compra Compra Risco Risco Pregar Pregar Banho Banho Conquistar Conquistar Nutrir Nutrir Ignorância Ignorância Acalmar Acalmar Valioso Valioso Traço 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 Imitação 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 Estante. Reunir. 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 Separado. 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 Ativo. 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 Durante. 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 Trabalhos. 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 Qualificar. 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 Valorio. 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 Velório, traço, 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 imitação, imitação, estante, estante, reunir, reunir, separado, separado, ativo, ativo, durante, durante, trabalhos, trabalhos, qualificar, qualificar, velório, velório, desaporte, 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 fumaça, 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 Afetares 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 Diminuir 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 Dignidade 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 Predaria 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 Traição 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 Quase 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 Mobília 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 Independente 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 Passaporte Passaporte Fumaça Fumaça Afetar Afetar Diminuir Diminuir Dignidade Dignidade Predaria Predaria Traição Traição Quase 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 Mobília Mobília Independente Independente Crepúsculo 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 Ofender 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 Rapidez 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 Enganação 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 Dispensar 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 Microscópio 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 Lógica 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 Certificaste 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 Pequi Certificaste Pequi Certificaste Pequi Semiante 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 Partida 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 Crepúsculo Crepúsculo Ofender Ofender Rapidez Rapidez Enganação Dispensar Dispensar Microscópio Microscópio Lógica Lógica Certificação Certificação Semelhante Semelhante Partida Partida Fama 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 Proposta 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 Profissão Proficção 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 Proficiente Chaminé 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 Propósito 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 Cercar 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 Órgão 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 Enviar 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 Descobrir 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 Temperança 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 Fama Fama Proposta Proposta Profissão Profissão Chaminé Chaminé Propósito Propósito Cercar Cercar Órgão Órgão Enviar Enviar Descobrir Descobrir Temperança Temperança Ética 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 Conversação 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 Reforçar 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 Personalidade 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 Joia 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 Desconcertar 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 Panorama 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 Cometer 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 Drenar 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 Significado 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 Ética Ética Conversação Conversação Reforçar 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 Personalidade Personalidade Joia Joia Desconcertar 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 Panorama 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 Conter Conter Danar Danar Significado Significado Pessoal 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 Graduado 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 Estes 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 Acesso 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 Dinheiro 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 Distante 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 Raio Raio Geismo Raio 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 Caixa Caixa Queixa Queixa Horrível 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 Exercício 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 Pessoal Pessoal Graduado Graduado Estes Estes Acesso Acesso Dinheiro Dinheiro Distante Distante Raio Raio Queixa 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 Horrível Horrível Exercício Exercício Corresponder 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 Diplomacia 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 Pessimista 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 Carimbo 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 Convencer 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 Astronomia 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 Alegre 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 Aproveitar 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 Assistente 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 Examinar 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 Corresponder Corresponder Diplomacia Diplomacia Pessimista Pessimista Carimbo Carimbo Convencer Convencer Astronomia Astronomia Alegre Alegre Aproveitar Aproveitar Assistente Assistente Examinar Examinar Exótico 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 Declínio Declínio Sobre 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 Definição 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 Estada 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 Geladeira Geladeira Substituir 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 Colocar 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 Tremeres 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 Expandir 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 Exótico Exótico Declínio Declínio Sobre Sobre Definição Definição Estada 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 Geladeira Geladeira Substituir 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 Close Teclínio aberr Expandir Expandir. Relance. 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 Documento. 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 Plena. 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 Informares. 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 Transgressão. 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 Passado. 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 Ansiar. Ansiar. Ansear. Ansear. Navegação. 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 Glicado. 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 Temporada. 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 Relance. Relance. Documento. Documento. Pena. Pena. Informares. Informares. Transgressão. Transgressão. Passado. Passado. Ansiar. Ansiar. Navegação. Navegação. Glicado. Glicado. Delicado. Delicado. Temporada. Temporada. Analisar. 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 Pagão. 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 Escalar. 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 escalar estágio 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 pulso 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 proteger 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 igual 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 apetite 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 credo 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 distrito 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 Analisar Analisar Pargão Pargão Escalar Escalar Estágio Estágio Pulso Pulso Proteger Proteger Igual Igual Apetite Apetite Credo Credo Distrito Distrito Prendes 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 Notório 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 Compartilhar Trabalho ponoso Trabalho ponoso Trabalho ponoso Trabalho plenoso. Contágio. 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 Sibonete. 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 Persistir. 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 Definir. 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 Reduzir. 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 Escuir. 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 Prender. 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 Notório. Notório. Compartilhar. 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 Contágio. Contágio. Sibonete. Sibonete. Persistir. Persistir. Definir Definir Reduzir Reduzir Excluir Excluir Mérito 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 Expansão 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 Denso 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 Ruína 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 Plana 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 Planar Plana Planar Planar TUMULTO PERSUIR DENTE 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 CONSERVADOR 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 DISSOLUTO 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 MÉRITO MÉRITO EXPANSÃO EXPANSÃO DENSO DENSO RUÍNA RUÍNA PLANAR PLANAR TUMULTO 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 PERSUIR PERSUIR DENTE DENTE CONSERVADOR 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 DISSOLUTO 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 IRRESISTÍVEL 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 EXCELENTE 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 Ocorrer 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 Padronizar 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 Finalmente 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 Declaração 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 Consolo 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 Alívio 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 Prejuízo 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 Irresistível 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 Excelente Excelente Absoluto Absoluto Ocorrer Ocorrer Padronizar Padronizar Finalmente Finalmente Declaração Declaração Consolo Consolo Alívio 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 Conclusão 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 Ansioso 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 Existe 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Revolta 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 Atrito 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 Censura 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 Legislação 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 Aniversário 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 Proporcionar Proporcionar Conclusão Conclusão Ansioso 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 Isit Isit Ao controle Ao controle Revolta Revolta Atrito Atrito Censura Censura Legislação Aniversário Aniversário Maravilha 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 Encontro 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 Manter 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 Arquitetura 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 Esporão 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 Icnoâmico 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 Infinito 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 Defeito 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 Meios de subsistência 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 Maravilha 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 Encontro Encontro Manter Manter Arquitetura Arquitetura Gileira Gileira Esporão Esporão Econômico Econômico Infinito Infinito Defeito Defeito Meios de subsistência Meios de subsistência Dispositivo 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 Desistir 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 Dúvida 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 Comparecer 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 Gesto 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 Caçar 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 Rapidamente 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 Desculpa 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 Conferência 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 Participar 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 Dispositivo Dispositivo Desistir 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 Duvida 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 Comparecer Comparecer Gesto 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 Caçar Caçar Rapidamente Rapidamente Desculpa 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 Conferência Conferência Participar 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 Citar 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 Calendário 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 Compensar 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 Imaginação 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 Ocupar 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 Briente 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 Nervo 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 Estilo 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 A filosofia A filosofia A diversidade A diversidade A diversidade A diversidade Citar 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 Calendário Calendário Compensar 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 Imaginação Imaginação Ocupar 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 Nervo 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 Estilo 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 A filosofia A filosofia adversidade adversidade classificar 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 providenciar 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 Apropriado Peculiaridade 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 Explorar 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 Atlético 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 Obscurecer 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 Domínio Domínio Grosseiro 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 Classificar Providenciar 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 Nas proximidades Nas proximidades Apropriado Apropriado Peculiaridade Peculiaridade Explorar Explorar Atlético Atlético Obscurecer 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 Domínio Domínio Grosseiro Grosseiro Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Permitir, permitir, absorver, 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 absorver. Vítima 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 Herança 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 Completo 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 Indicar 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 Registro 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 Providência Providência Bem-sustido 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 Contar com 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 Absorver Absorver Vítima Vítima Herança Herança Completo Completo Indicar Indicar Registro Registro Providência Providência Bem-sucedido Bem-sucedido Imediato 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 Disciplina 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 Indústria 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 Incidente 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 Satellite Sateles Satelite 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 Háterer 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 Preciso 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 Propor 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 Responder 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 Afinalmente 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 Imediato Imediato Disciplina Disciplina Indústria Indústria Incidente Incidente Satellite Satellite Alterar Alterar Preciso Preciso Propor 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 Responder 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 Afinalmente Afinalmente Gastar 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 Antiguidade 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 Barrera 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 Perapia 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 Biologia 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 Desenvolve 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 Descanso 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 Recibo 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 Congelar 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 Gastar Gastar Antiguidade Antiguidade Antecessor Antecessor Barreira Barreira Perapia Perapia Biologia Biologia Desenvolve 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 Descanso Descanso Recibo Recibo Congelar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Acordado 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 Conformares 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 Prémio 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 Implicas 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 Implicar Falácia 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 Orácul 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 Menção 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 Superfície 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 O comunismo O comunismo Ponto de vista Ponto de vista Acordado Acordado Conformar Conformar Prémio Prémio Implicar Implicar Falácia Falácia Oráculo Oráculo Menção Menção Superfície Superfície Cobertura 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 Empreender Empreender Y Empreender Comportamento Comportamento Adequado 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 Escrutínio 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 Piorado 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 Pobreza 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 Fui citar Felicitar 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 Pobreza 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 Provar Cobertura 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 Empreender 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 Comportamento 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 Adequado 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 Escrutínio Escrutínio Piorar Piorar Pobreza Pobreza Felicitar Felicitar Provar Provar Dobrar 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 Resolver 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 Significar 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 Veia 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 Esticam 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 Suspeito 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 Abandono 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 Ponte 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 Com Fritar 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 Maduro 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 Dobrar Dobrar Resolver Resolver Significar Significar Veia Veia Esticam Esticam Suspeito Suspeito Abandono Abandono Ponte Ponte Fritar Fritar Maduro Maduro Repetir 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 Conduta Conduta Pionairo 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 Em Resolv Facilmente Tendência Meia-noite 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 Abordagem 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 Febre 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 Repetir Repetir Conduta Conduta Pioneiro Pioneiro Tendir Tendir Prospectar Prospectar Facilmente Facilmente Tendência Tendência Meia-noite 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 Abordagem Abordagem Febre Febre Entenc Iticled Tamu Solic Moje Comprim Febre O que é isso?